Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é dia 8 de abril, hoje é sábado. Sábado, aleluia. Hoje nós temos uma celebração muito especial. Essa celebração se chama Vigília Pascal. Então, não é somente uma missa, é uma vigília. E por isso que nessa celebração não se tem ali o comum de todas as missas, primeira leitura, salmo, segunda leitura e evangelho. Nós temos nove leituras. E é interessante porque representa também nessas nove leituras, estes nove meses que nós passamos pela gestação, para o nascimento. Essas leituras são leituras importantíssimas que nos convidam a passar por todo o mistério da salvação, por toda a ação de Deus na humanidade, por toda essa realidade onde o povo se perde, mas Deus ali vem e vem para salvar. Esse Deus que cria, esse Deus que abre o mar vermelho para resgatar seus filhos. Então, é uma celebração belíssima. Felizmente, às vezes nós não conseguimos fazer todas as leituras. Muitas pessoas acham muito demorado. Mas, assim, se você conseguir ler todas as leituras, você vai ver o quanto que cada uma das leituras conversam entre si. E conversam mostrando esse Deus que cuida de nós. Então, eu vou proclamar agora o evangelho e depois nós vamos, eu vou passar um pouquinho por toda a celebração para você entender. Lembrando que eu conto muito com a certeza de que você vai participar da missa. Se você, de fato, está impossibilitado por causa de locomoção, por causa de alguma dificuldade no campo da saúde, tudo bem. Você pode ficar na sua casa, é entendido. Mas, se você tem a disposição, vai à missa. Vai à missa. Vai ser uma vigília belíssima, belíssima. Então, vamos olhar para o evangelho de hoje de São Mateus, capítulo 28, versículos de 1 a 10. Depois do sábado, ao amanhecer do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. De repente, houve um grande temor de terra. O anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, retirou a pedra e sentou-se nela. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas ficaram com tanto medo do anjo, que tremeram e ficaram como mortos. Então, o anjo disse às mulheres, Não tenhais medo. Sei que procurais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como havia dito. Vim de ver o lugar em que ele estava. E de depressa, contar aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos e que vai a vossa frente para a Galiléia. Lá vós o vereis. É o que tenho a dizer-vos. As mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse, E alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando os seus pés. Então, Jesus disse a elas, Não tenhais medo e de anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galiléia. Lá eles me verão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, se ontem foi um dia de tristeza, hoje para nós é um dia de alegria. Porque hoje nós temos a alegria da ressurreição. Cristo ressuscitou dos mortos. Então, nós conseguimos pegar esse sentimento de tristeza que as duas Marias estavam ao ir visitar o túmulo. Então, é muito comum, quando nós perdemos alguém que amamos muito, esse movimento de estar indo ao cemitério para visitar. E ali são visitas dolorosíssimas. Então, elas foram com o coração partido, enlutadas até o túmulo. Era domingo, primeiro dia da semana. E aí que nós entendemos o porquê nós guardamos o domingo. Porque o domingo é o dia da ressurreição de Jesus. É o dia que Jesus ressuscitou. Primeiro dia da semana. Só que chegando lá, elas se depararam com o anjo. O anjo fala para elas, Oh, para de chorar. Enxuga essa lágrima. Jesus ressuscitou. Coloca um sorriso nos seus olhos. Elas voltam para falar para os discípulos. Jesus aparece para elas e diz o quê? Alegrai-vos. O sofrimento acabou. A vida venceu a morte. Vai e fala para os discípulos. Para que eles se dirijam para a Galiléia e lá eles me verão. Não tenhais medo. Então, é muito interessante isso. Porque nós temos esta mudança. Depois da tempestade veio a bonança. Houve a morte de cruz? Houve. Mas Jesus ressuscitou. Jesus está vivo. Jesus não volta a esta vida. E é muito interessante isso. Porque muitas pessoas falam, Ah, mas Jesus, a ressurreição é voltar a ter vida. Não. O corpo glorioso de Jesus sobe ao céu. Nós sabemos que a ressurreição, o corpo glorioso de Jesus foi ao céu. Por isso que não foi encontrado o seu corpo. Não se tem. Olha, esse é um osso de Jesus. Um resto mortal. Não, não tem. Porque ele volta para o céu. E ali está representado para nós a nossa ressurreição também. Em Jesus nós ressuscitaremos. Mas, tomando essa vigília pascal, então ela não começa com o nome do pai, porque ela é uma continuação das outras duas celebrações. De quinta e de sexta. Ela começa do lado de fora da igreja. Com a igreja totalmente apagada. É acendido uma fogueira, né? E ali tem a benção do fogo e se acende o sírio pascal. E por quê? Porque vem representar esta humanidade que estava em trevas e que faz contato com o Cristo, que é a luz. No entanto, o padre vai entrar com o sírio pascal, dizendo, Eis a luz de Cristo. E todos vão cantar, Demos graças a Deus. Então, assim, é este o sentido. Sair das trevas para poder caminhar na luz com Jesus. E aí todo mundo acende a vela e entra com a vela acesa na igreja. Então, nós estamos caminhando com esse Jesus que iluminou e ilumina a nossa vida. E lá, ao adentrar, não se acende ainda as luzes, se canta a proclamação da Páscoa. Olha, a ressurreição. É essa a ressurreição. E é muito bonito porque ele vai louvar, até pelo pecado de Adão, porque pelo pecado de Adão é que houve essa grande graça do Cristo salvador. E aí depois nós vamos para a liturgia da palavra. Apagam-se as velas, começa-se a liturgia da palavra. E nessa liturgia da palavra, passo a passo, nós vamos caminhando por esse Deus, pela história desse Deus presente na humanidade. Cada coisa que ele fez no meio de nós. São, como o padre já disse, são nove leituras. Também tendo essa simbologia desses nove meses que nós precisamos, que ficamos dentro do ventre da mãe para ser gerado. E depois canta-se o glória. O glória é aquele canto que ficou sem ser cantado no tempo quaresmal. para poder cantar com bastante alegria. Glória. Glória a Jesus. Glória ao Pai. Glória ao Filho. É este glória que nós cantamos. Por quê? Porque Cristo ressuscitou. A morte não foi o fim. E aí, é interessante porque se as nove leituras representam o nascimento, quando a gente nasce, o que acontece? O batismo. E por isso, neste dia, nós temos a liturgia batismal. Era muito comum se batizar os catecúminos neste dia. Algumas igrejas ainda mantêm este rito. Em outras igrejas, ali só se tem a benção da água e é aspergido o povo com essa água. O povo é aspergido e aí depois todos acendem a vela e fazem a renovação das promessas batismais. Ou seja, você está renovando o seu batismo. Eu não fui batizado, eu sou batizado. Ah, eu fui batizado. Não, você é batizado. E você precisa viver esse batismo a cada dia. E aí depois tem a liturgia eucarística. Então, sim, é uma celebração belíssima, belíssima, belíssima. E é muito gostoso porque muitas pessoas falam Padre, o tempo passou que eu nem vi. E eu falo, Glória a Deus! É assim mesmo. E que passe e não veja mesmo. Então, que você possa ter um sábado, aleluia, iluminado. Que quando você acender a sua vela, você tenha certeza Jesus é a luz da minha vida. Jesus é a luz que ilumina a minha vida, o meu coração, o meu ser. O sofrimento acabou porque ele demonstrou o amor e é diante dessa ressurreição que eu também sou convidado a viver uma vida nova. O batismo na água, ele representa isso. A água serve tanto para gerar vida, mas ela também pode gerar morte. Então, nós vimos muitas situações, até mesmo neste ano, diante de tempestades, enchentes, pessoas que perderam a vida. a água que se torna ali agressiva, né? E, por fim, né? O que que... O que que... Como que nós vemos o batismo? É como se nós morrêssemos para o mundo para nascermos para Deus. O batizado lá atrás era mergulhado na água e aí, quando você saía, você nascia para Deus. Né? Este novo nascimento. E eu espero que esteja nascendo um novo homem, uma nova mulher. Muito, muito melhor do que já foi. Tá bom? Então, vamos rezar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pai, Filho e Espírito Santo. Legenda Adriana Zanotto